Amigos, Azaf, o homem do louvor a Deus, que foi treinado pelo rei Davi, ele aprendeu a andar com Deus tanto que o Salmo 73, versículo 3, ele explica que quase que os pés dele se resvalaram. E por que, missionário? Ele explica, pois eu tinha inveja dos soberbos. Não dá bola para os soberbos, eles estão muito mal espiritualmente. E talvez porque são soberbos, o diabo está dando um pouquinho mais para eles, ou deixando de atuar contra eles, para que eles continuem no erro. Você não, você é de Deus. Você tem um endereço que é o céu. Você vai morar com Jesus na eternidade. Então ele disse aqui, quer dizer, no Salmo 73, versículo 3, pois eu tinha inveja dos soberbos. Não tenha. Ao ver a prosperidade do ímpio, deixa um com a prosperidade dele. Busca a prosperidade que Deus vai lhe dar, que você vai ver que benção é isso. Vamos agora ver uma pessoa abençoada? Tinha hérnia de disco, fui curada, tive o diagnóstico recentemente e cisto na coluna. O que você não podia fazer? Eu não podia agachar nem nada e, né, diagnosticou recentemente, agora esporão no pé. Então não estava conseguindo colocar. Mas tudo você não podia fazer agora? Oh, palmas para Jesus! Agora eu quero orar com você, meu Deus, meu Pai, eu clamo por essa pessoa que está agora entendendo, que não tem que olhar para o soberbo, não tem que olhar, oh Deus, para o ímpio, tem que olhar para Jesus. Jesus, ajude a mirar o Senhor e extrair do Senhor a força que precisa. Eu te abençoo, meu irmão, e digo, todo mal sai da sua vida agora, em nome de Jesus. E você diz, amém. Amém.